Tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente tá aqui no parque, gente. Aqui não é o parque ainda, a gente vai ainda ali no parque, vocês só param aqui. E eu vou mostrar tudo pra vocês, então a gente vai deixando seu like, inscrevendo no canal. Então, bora! Gente, já tá chegando. A gente já tá chegando. E a gente já tá indo. A gente já tá chegando. Gente, a gente vai em uma montanha-russa muito top, eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, o parque! Olha o parque! Meu Deus! Gente, eu já vou gravar a gente indo lá na montanha-russa. A gente vai mostrar a montanha-russa. E agora a gente vai lá comprar o ingresso pra gente conseguir os brinquedos. Gente, a gente tá muito animado por aí. A gente vai estar procurando cantar em um momento. Gente, encontrei-nos. Agora a gente vai pegar pra gente conseguir os brinquedos. Muito animada. Gente, agora a gente vai naquele lá. E a gente vai pegar o ingresso pra gente ir lá. E aqui é dois ingressos. A gente compramos. Agora a gente vai nesse. E a gente vai ficar aqui. A entrada é aqui, ó. A gente vai ficar um pouco mais bonito. Agora está. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A gente vai ficar aqui. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 E aí 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 E aí